Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o Governo Agora. A consulta de vagas do SISU, Sistema de Seleção Unificada, já está disponível. Esse é o segundo processo seletivo de 2020. Os estudantes, participantes do Enem, podem acompanhar os cursos que estão sendo oferecidos pelo site do Programa de Acesso ao Ensino Superior. As inscrições começam no próximo dia 7 e vão até 10 de julho. São mais de 51 mil vagas em 57 universidades públicas e federais. Para mais informações, é só acessar sisu.mec.gov.br. O Ministério da Infraestrutura anunciou a entrega de mais obras e a realização de leilões para concessões de portos, aeroportos e rodovias até o fim do ano. No primeiro semestre de 2020, foram entregues 39 obras que totalizam R$ 3,5 bilhões em investimentos. Para o segundo semestre, estão previstas a entrega de 33 obras e 14 leilões, sendo três concessões e 11 arrendamentos portuários, além de duas renovações de concessão de ferrovias. Além disso, devem ser publicados mais 16 editais de leilão de projetos de infraestrutura. O ministro da Infraestrutura se mostrou otimista quanto ao interesse dos investidores no Brasil. Para Tarcísio Gomes de Freitas, entre os diferenciais do país, está o respeito aos contratos e as várias opções de projetos atraentes para a iniciativa privada. Segundo o ministro, as obras garantem emprego e renda para os brasileiros. Na pandemia, vocês vão vender ativo, nosso foco nunca foi arrecadação, não é isso. Nosso foco é gerar investimento, melhorar o serviço prestado para o usuário, fazer a diferença na vida das pessoas, melhorar a percepção do que é infraestrutura, aumentar a nossa competitividade, reduzir o custo do Brasil e, sobretudo, gerar emprego. As obras por todo o país continuaram sendo executadas e entregues neste primeiro semestre. Entre as obras deste primeiro semestre está a ampliação do aeroporto de navegantes em Santa Catarina e a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nas rodovias foram entregues 127 quilômetros de novas duplicações e 88 quilômetros de novas pavimentações. Os portos de Parintins e Coari, no Amazonas, e Turiaçu, no Maranhão, ficaram prontos. Ainda neste primeiro semestre, foi renovada a concessão ferroviária da Malha Paulista, garantindo 6 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos e cerca de 10 mil empregos. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você também acompanha nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.